A Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Cruzeiros do Norte promove na ilha de São Vicente uma semana de África para assinalar o Dia de África. A apresentação de filmes produzidos no continente africano, feira de artesanato, moda e gastronomia africana são algumas das atividades que marcam a semana que culmina com o show beneficente em Cruz João Évora. Para dar a conhecer melhor a cultura de dentro do continente africano, da próxima segunda-feira 22 até 28 de maio, a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Cruzeiros do Norte promove uma semana de África com várias atividades. Nós também passamos alguns filmes, alguns documentários durante toda a semana. e também nós também acabamos por apresentar algumas figuras de pessoas que foram importantes para a liberdade na África, também figuras de áreas de pintura, enfim. A ideia é trazer pessoas importantes da África e dar pessoas conhecimentos, não só pessoas de zona, mas também pessoas da ilha em geral e que podem chegar a ver e participar. A exposição As Grandes Figuras de África vai decorrer no Muro da Centina de Cruz João Évora e os filmes produzidos no continente serão exibidos na praça local, onde acontecem também as palestras, as atividades para as crianças e um show beneficente. A participação dos grupos carnavalescos, também no Tibete, tem muito bem atuado também junto com alguns amigos, mesmo comunidade também africana ali de Mindelo, também este bem tem chance de fazer um danço, apresentação, e também para mencionar, também tem gastronomia, então este tem muita degustação de comida de 6 países. O show beneficente tem lugar no sábado, dia 27 de maio, às 16 horas, no Polivalente de Cruz João Évora. A entrada é mediante a doação de um quilo de alimento. Antes, na terça-feira, 23 de maio, tem um jantar beneficente no Educard Mordna Jazz, em Ribeirabote, com atuação de Edson Oliveira e Ivan Medina. A Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Cruzeiros do Norte espera boa participação dos parceiros e da população ao longo da Semana de África.